Música Eu vou jogar uma bolsa Eu já tô na maldade, hein? Já vou passar Olha na tensão do que Você tá achando que é assim É a bolsa Mas sim, agora já esquece O meu verbo éแ demais O mais do volume Eu vou jogar uma enseguiação Uma bolsa O ensino Eu vou jogar uma criança Hoje e hoje A noite Eu vou混ner Vou do graça de graça Você vai ver Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Tô jogando pra ela, viu? Parei, pensei, quase pra ver Será que agora eu vou passar na vez? Eu vou ficar fora Bebendo um outro e vendo você ficar com outra pessoa Eu vou ficar fora Daí que eu sei a data que eu tava Eu vim aqui só pra ver que eu saia Eu não amarei Eu tava tendo muito mais que pra ouvir E tosse Vai, eu vou Seu dança é batom de cereja Que eu vou se beija Que eu vou se beija Que eu vou se meija E eu gosto de pote E não me assina pra descendo Que eu vou se beija Que eu vou se beija Que eu vou se beija Foi ali Esse é o dedo Que dedo, gente Eu também Não, não, não Já é a queira e ceda que me andava Eu vim aqui só pra beber, passar rádio, então se eu não me enxergar Ele tá mandando cantar, ele tá mandando cantar, ele tá mandando cantar Canta aí no meu rock Se você não farei na autóquia, se você não me enxergar E o meu se enxergar, se eu não me enxergar Se você não farei na autóquia, se eu não me enxergar Se você não me enxergar, se eu não me enxergar Se você não me enxergar, se eu não me enxergar Se você não me enxergar, se eu não me enxergar Se eu não me enxergar, se eu não me enxergar Se eu não me enxergar, se eu não me enxergar Se eu não me enxergar, se eu não me enxergar Se eu não me enxergar, se eu não me enxergar Se eu não me enxergar, se eu não me enxergar Se eu não me enxergar, se eu não me enxergar Se eu não me enxergar, se eu não me enxergar Vou ligar pra ele pra dizer Eu preciso superar Eu peço nela pra cada segundo A vida sem ela é uma janela de volta pro mundo Ela foi embora, eu não sei o que eu faço Eu foarte fome apoiar, eu não fui embora Eu preciso superar, eu peço nela pralause Me da senha é uma janela de volta pro mundo Ela foi embora, eu não sei o que eu faço Eu nuncaührenar, eu não fui embora Ô vozinho! Deixa! Agora chancar, e o touch não parar Vou ligar pra ele e vou dizer Pode comer Vou ligar Vou ligar pra ele e vou dizer Pode comer Pode comer Vou ligar